A indústria brasileira enfrenta um período difícil. Nos primeiros seis meses do ano, a produção encolheu 6,3%. E a freada não é nova. Desde a eclosão da crise financeira, em 2008, as fragilidades do setor ficaram mais evidentes. O mercado dos países ricos diminuiu e os emergentes, como o Brasil, passaram a ser alvo de produtos importados. Terra à vista! E aí, ficou ainda mais difícil concorrer com as mercadorias de fora. O câmbio valorizado dos últimos anos e o chamado custo Brasil, que engloba a alta carga tributária e a dificuldade em fazer negócios, foram os principais responsáveis por essa perda de competitividade. Esse cenário se reflete na perda de participação da indústria na economia brasileira. No ano passado, foi de 10,9%. Em 2000, era de 15,1%. E em 2015, tende a cair ainda mais. Uma das apostas para a recuperação do setor é pelas exportações, por causa de recente desvalorização do real. Mas para isso, será preciso reconquistar mercados e avançar nos acordos comerciais.